Agora vamos falar do Coritiba que embarca hoje para Belo Horizonte para a partida de amanhã contra a equipe do América às oito e meia da noite. Quem tem as informações do Coritiba é o repórter Nicolas França. Bom dia, Nicolas. Muito bom dia, Osmar Antônio. E o Coritiba encerrou nesta quinta-feira aqui no CT da Graciosa a preparação curitibana para o jogo do final de semana diante do América Mineiro. O time segue viagem nesta sexta para Belo Horizonte. E aí lá na toca da Raposa, CT do Cruzeiro, o Guto Ferreira vai fazer o último treinamento para colocar em prática alguns ajustes ali pensando no adversário deste sábado, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Coxa querendo aproveitar o bom momento, voltou a vencer após quatro rodadas e a confiança para quem sabe conquistar a sua primeira vitória fora de casa na competição. É o único time que até agora no Campeonato Brasileiro não venceu fora do seu estádio. Quem quer aproveitar também o momento de confiança é o meia atacante Fabrício Daniel. Autor do gol da vitória sobre o Havaí no último sábado no Couto Pereira, quem sabe pode fazer valer a lei do ex, já que foi atleta do América no ano passado. Gratidão enorme pelo América Mineiro, clube que me abriu as portas e a gente pensa em vencer. Quero estar dando o meu melhor lá dentro de campo, brigando por todas as bolas, para que eu possa ajudar a instituição a sair vitoriosa. Se tiver o gol, vou ser feliz, vou comemorar com todo o respeito ao América. Porém, hoje o meu momento é no Curitiba, ajudar a instituição. O Fabrício Daniel que está em alta, ou seja, com a posição garantida na equipe para o duelo com o América, depois de ter marcado o gol da vitória do Curitiba sobre o Havaí, o primeiro dele, com a camisa coxa branca. A tendência é que o técnico Guto Ferreira, desta vez, mantenha a maior parte da base titular, lembrando que de um jogo para o outro anteriormente, na estreia dele contra o Fluminense, aí para enfrentar o Havaí foram nove modificações pelos mais variados fatores. Agora vai ter uma mudança forçada no meio de campo, a saída do William Farias, que está vetado pelo Departamento Médico. A tendência é que o Bernardo jogue por ali, já foi o substituto do William durante o último jogo. Também podem aparecer, quem sabe, o Ressus Trindade ou o Val, que volta após cumprir suspensão. E no ataque também tem dúvida, o Léo Gamalho não treinou durante a semana, provavelmente fique de fora também desta partida. O Adriano Martínez foi titular, já no último jogo, diante do Havaí, mas também teria, quem sabe, a possibilidade de uma mudança tática, o Tony Anderson podendo aparecer no ataque ao Viverde, ou alguma outra surpresa de última hora que venha a preparar o treinador. Tá certo, muito obrigado, Nicolas. França, Curitiba embarca. E aí, torcedor do Curitiba, será que o Verdão busca amanhã a primeira vitória fora do Couto Pereira? Está na hora, né? No primeiro turno, o Curitiba conquistou apenas dois pontos quando jogou fora do Couto Pereira, e é muito pouco realmente para um time que quer a permanência e depois brigar por algo maior ainda dentro do Campeonato Brasileiro da Série A.